Muito bem, já escolheram quem? A Tami A Tami é sua filha É Tami Ela vai segurar A Tami, você quer que segure? Não, eles são muito mais fortes, eles seguram o punho da gente, a gente não consegue se mexer Eu, eu se fosse você, posso dar o palpite? Pode Eu deixaria ela pegar Ah Escolheria Você quer que ela, bom, não vou dar o palpite, senão você perde Não, vai lá Então você perde, vai, vai Você quer que ela, que ela, segure? Não, eu vou por isso Depois do intervalo Depois do intervalo Depois do intervalo Eu, 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 eu Hoje São Paulo Santos traz um jovem que ensina A gente vai inventar esse, esse magrinho O Joubert Garoto da banheira, vai lá, vai lá O Joubert pega o chabonete, as duas seguras, hein Joubert Atenção, um minuto falando Magrinho Faz uma quadra forte Vai lá Segura Segura, segura o Joubert Relaxa 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 Segura Relaxa Relaxa Seguindo O final do saco Me dá Vou te dar Trai o Samonete Trai o Samonete Não esqueça de anotar aí E quantas vezes o bonequinho do Gugu aparece? Você manda sua carta, hoje teremos o primeiro sorteio, hein? Você manda sua carta e concorre a prêmios em dinheiro e também a brinquedos da linha do Gugu. Segurando o vestido legal, imobilizaram os outros. Não, 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 quatro não, quatro não, só as duas, só as duas. Não, 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 não. Segura, 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 Joubert, três, três. Falta dois segundos, dois, onze, dez. Vai, 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 Joubert pegou três seguros. Três é uma boa marca, quatro, quatro, quatro. Pegou quatro, o Joubert está indo bem. A Gratty não está conseguindo segurar, juntamente com a filha. Chega! Quatro. Valeu, quatro. Quatro, 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 quatro.